Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e todos aqueles que vivem com você, os seus familiares. Enfim, que Deus possa estar abrindo os olhos daqueles que ainda não enxergam. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor nesta instituição. Vamos contar, vamos falar, melhor dizendo, um pouquinho sobre o coronavírus. Vamos dar algumas informações e vamos ver o que a liderança ou alguns líderes ou um em específico, o que ele está fazendo, qual é o serviço que ele faz para a sociedade. Eu vou começar lendo uma notícia que está no Estadão. Está no Estadão e se você pesquisar você vai ver em vários outros sites, tanto do Brasil como de todo o mundo. O cuidado que os países estão tendo com o surto do coronavírus. E o cuidado ou o não cuidado, a desatenção, desorientação que esse líder religioso tem e como ele quer desorientar as pessoas para não se preocuparem com o vírus. O nosso trabalho aqui não é vir colocar pânico em você e dizer para você ficar apavorado, para você ficar desesperado. Não! Então, nós queremos mostrar para você que há, sim, especialistas no assunto que estão cuidando desse caso e dando as melhores informações para que o surto não se propague em todo o mundo e muitas pessoas venham morrer com este vírus. A informação é que não se pode estar em lugar com aglomeração. Muita gente. E qual é o medo desses líderes religiosos ou de alguns, mas especificamente, diretamente, ou de de? Qual é a preocupação? É que as autoridades, o governo, venha impedir aglomerações, pessoas reunidas dentro de lugares fechados ou pode ser até aberto, mas com muitos lugares, mas com muitas pessoas juntas. Né? Você vê que um dos maiores, ou se não o maior campeonato da Europa, a Champions League, né? A Champions, quem acompanha o futebol, sabe, né? Não vai ter estádio aberto. A primeira informação é essa. E vários outros campeonatos, né? Na Europa, em alguns países, não terá estádios abertos. Vai ser com bordões fechados, para que as pessoas que gostam desse esporte, elas não venham, está contraindo ou, não que todas elas tenham o vírus, mas para que, se, como é que a gente pode falar? Para que as pessoas evite, para que as pessoas evitem esses lugares, para evitar também de estar pegando esse vírus. Só que, com toda essa informação, com tudo isso, O Didi vê a público e diz, não se preocupe com o vírus, pois tem um cientista falando que não é para se preocupar. Mas qual é o interesse real, real do Didi? Nós já vamos falar sobre isso. Aqui no Estadão, diz assim, OMS declara pandemia de novo coronavírus. Mais de 118 mil casos foram registrados. Nas duas últimas semanas, o número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes o número de países afetados. Triplicou. Triplicou. A Organização Mundial de Saúde declarou que rápida expansão do novo coronavírus pelo mundo já se configura como uma pandemia. O número foi feito nesta quarta-feira, dia 11, ontem, pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adahanon, outro nome não sei falar. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês aqui estar vendo a notícia, tá bom? Durante a coletiva de imprensa, nas duas últimas semanas, o número de casos do Covid-19, o coronavírus, né, fora da China, aumentou 13 vezes o número de países afetados. E triplicou. Agora, são mais de 118 mil casos em 114 países pelo mundo. 4.291 mortos. registrados, que foram registrados. Milhares de outras pessoas estão lutando pelas suas vidas em hospitais. Nos próximos dias, esperamos ver o número de casos do Covid-19, o número de mortes e o número de países afetados escalar ainda mais, afirmou. A OMS vinha relutando nos últimos dias em declarar pandemia, com o temor de que isso poderia não só gerar pânico, como poderia ser interpretado como um sinal de que os países poderiam abandonar seus esforços de tentar conter a doença. Optou-se por aumentar o nível de alerta para o risco de transmissão, a fim de aumentar o sentimento de urgência entre os países. E também no R7, notícia do R7.com, né? Essa notícia foi colocada, acho que ontem, 11 do 3. Coronavírus, Trump suspende viagens da Europa para os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou medidas para tentar deter a propagação do coronavírus em seu país. A mais drástica é suspender todas as viagens da Europa com extensão do Reino Unido para os Estados Unidos nos próximos 30 dias, incluindo cargas. Aí, você vê a contradição desse líder religioso, no R7 da notícia sobre o coronavírus, que há preocupação dos presidentes de outros países em fazer com que nem carga vá para outros países. Da Europa, sabe que na Europa muitos e muitos colégios já deram férias coletivas antecipadas. Muitos colégios antes de dar férias tinham parado as suas atividades. A orientação é para evitar a aglomeração de pessoas. Então, o líder religioso vem e diz que não tem problema, porque tem uma pessoa dizendo que não tem problema. O mundo inteiro dizendo que para haver cuidado com a doença, com o novo vírus. Mas, o Didi, ele vem numa live com milhões de seguidores, pessoas que o seguem, e ele vem dizer que não é para se preocupar com o coronavírus. Mas por que não é para se preocupar com o coronavírus? se todos estão falando em seus meios de comunicação, os seus empregados, os repórteres, jornalistas, publicam sobre a doença e o cuidado que tem que ter com essa doença. Mas, para o seu público religioso, não é para se preocupar. Sabe por que que não tem problema? Sabe por que o coronavírus não tem problema por Didi? Porque ele não tem contato com as pessoas. Ele jamais terá contato com as pessoas. Jamais terá contato com as pessoas. porque é muito simples. Ele desce da mansão que existe em cima do templo que ele construiu em São Paulo. Ele desce por uma escadaria, ele desce por um elevador, melhor dizendo, ele desce, cai direto no altar. Sai direto no altar. Aí, quando ele está no altar, ele prega ele prega para as pessoas, terminou o culto, terminou o culto, ele pega o elevadorzinho e vai para a sua mansão. Para a sua mansão. Isso quando ele faz reunião. Isso quando ele não sobe, já tem o helicóptero esperando para ele ir para outro país, para outro lugar. É muito fácil falar que não tem problema o coronavírus. Não é verdade? É muito fácil. Agora, é interessante, você que acompanha as denúncias, não tem problema o coronavírus. Mas o gerro dele, o gerro do Didi, quando vai atender as pessoas, né, quando vai atender um número de pessoas, lá na mesinha está lá. Está lá. álcool gel. Né? O coronavírus não tem problema. O coronavírus não tem problema. Né? Isso aí é algo que a mídia implantou. Mas, quando é para atender as pessoas, tem que levar o álcool gel para passar na mãozinha, porque é muito contato com as pessoas. Por isso que eu digo que é uma hipocrisia. Por isso que eu digo que há contradição nas palavras desses líderes. Explica para a gente por que que o teu gerro leva álcool gel, não tem surto nenhum, mas está passando a mãozinha, né? As mãozinhas delicadas. Agora, quando é um surto, pandemia, considerada pela OMS, né? Então, não tem problema. Uma pandemia não tem. Não pode, não é, vocês não indicam passar álcool gel, mas quando é para atender o povo na instituição de vocês, tem que levar álcool gel, porque é muito contato com as pessoas. Ou seria nojo das pessoas. Porque o que vocês querem realmente é a grana que elas têm no bolso. Essa é a grande realidade. E, eu vou dizer uma coisa, ele disse algo muito interessante. O Didi, ele disse algo muito interessante mesmo nessa live que eu vou colocar para vocês aqui o que ele disse. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. E onde há o interesse econômico, aí tem. Onde há o interesse econômico, aí tem. Aí nós vamos chegar qual é a intenção do líder religioso da Ilude. A intenção é econômica. É econômica. O mundo está falando que tem que tomar cuidado com o novo vírus. Aí ele vem e tira, né, tira tudo isso. O que que ele como um formador de opinião, o que que ele com responsabilidades que ele tem, né, com responsabilidades que ele tem, deveria fazer? Vim a público gravar um vídeo e falar pessoal, evitem aglomerações. pessoal, lave as suas mãos sempre. Quando você for para um lugar que tiver muita gente, use o álcool gel. Se possível, use a máscara. Aonde tem muita gente. Dá orientações para que essas pessoas não venham pegar o vírus. Não venham. Não venham pegar o vírus. Mas não, ele vem a público fazer o quê? Dizer que não é para se preocupar com o vírus. Porque tem uma pessoa falando, um médico falando sobre isso. Mas a OMS declarou pandemia. E o Didi disse que não é para se preocupar. Sabe por quê? Porque teve uma cegueira anta e já está tendo outra cegueira anta. Está tendo outra cegueira anta agora. E ele sabe que não pode falar para as pessoas deixarem de irem na instituição. Porque as pessoas não vão levar os seus sacrifícios, o seu dinheiro. Ele sabe. Sabemos que há pouco tempo foi comprado, foi inaugurado mais um complexo da recópia. E tem que pagar os funcionários. São milhões que são investidos. Mais uma doençazinha. o coronavírus não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Né? Agora vou fazer um desafio para você, Didi. Não tem problema o coronavírus, não é verdade? Você como um profeta. Você como um homem ungido de Deus. Você como uma pessoa que é que está cheia da unção, cheia do Espírito Santo. por que que você não pega os seus bispos da cúpula aí, né? Pega o cabeça de ovo, o Bobo Aldo não está mais, né? Que você mesmo disse que ele andou fazendo coisa errada. Pega o cabeça de ovo, o Clodovil, quem mais? o Jackson, né? O Jackson do pandeiro, né? Quem mais? O RC, o Juju, pega todos eles, ou você vai sozinho, vai lá para a China, aonde surgiu, não tem um ditado que diz vamos acabar com o mal pela raiz? Acabar com o mal pela raiz? Pega e vai lá sem máscara, sem nada, não tem problema, o coronavírus não tem problema, o coronavírus não tem problema. Vai lá para a China, vai lá para a China, tá bom? Vai lá e coloca a mão na cabeça das pessoas e faz a cabeça, você não é um homem de Deus? Você não é um homem ungido pelo Espírito Santo? Você não foi escolhido por Deus para estar na ilude fazendo a obra do Altíssimo? Pega essa unção, esse poder que existe dentro de você, vai lá e acaba com essa doença. O teu Deus não é poderoso? O teu Deus não é grande mesmo? O coronavírus não tem problema. O coronavírus não tem problema. Né? vai lá ora pelas pessoas lá nos hospitais cura cura essas pessoas com a unção que o teu Deus te deu. Aí sim aí sim nós vamos ó bater palmas para você. Aí sim nós vamos vir aqui e falar ó o Didi foi lá. Didi é corajoso. Mas sabe por que eu estou falando? Porque eu sei que você não vai. A tua saúde é debilitada. Né? Tua saúde é debilitada. E não tem nada contra, não tem nada eu não estou aqui falando é a tua saúde. Cada um tem a saúde que, né? Que Deus permitiu eu ter. A tua saúde é debilitada. Você já é idoso. E os idosos tomam cuidado com essa doença. Os idosos tomem cuidado. Então eu sei que você não vai. E que eu sei que o teu interesse é econômico. E como você mesmo disse E onde há um interesse econômico aí tem. Onde há um interesse econômico aí tem. Aí tem. E nós sabemos que o interesse da Ilude é meramente econômico. Pessoal eu termino esse vídeo falando tomem cuidado. Não é pra você ficar alarmado. Não é pra você ficar desesperado. Não. Mas tome cuidado. Use álcool gel. Use nas mãos o álcool gel. Tá? Quando você for lá for em lugar que tem bastante pessoas é lave as suas mãos evitem aglomerações evitem lugares cheios. Tá? Eu fiquei sabendo que até o o Malafaia até o Malafaia ele falou pra evitar lugares cheios aglomerações de pessoas. Até o Malafaia. gente é inacreditável como o interesse econômico ele tira o foco do ser humano e faz a pessoa só ver dinheiro e tira o amor que existe pelas pessoas. Deus abençoe sua vida. Continuaremos denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Se você não é inscrito no canal se inscreva se você ainda não ativou as notificações ative. Um forte abraço e até o próximo vídeo.